Ó, tô trazendo, mudei a vasilha pra poder ser mais diversificado as opções de diversão dos patos, aqui tem couve, alpiste, aveia, linhaça, tô fazendo umas experiências pra ver, pra que eles tenham tanto enriquecimento alimentar como ambiental, né? Bom, parece que gostaram. Vou ficar lá de longe porque o João Manuel e o Arthur José são medrosos. Tchau, tchau. Hoje de manhã eu coloquei pras galinhas folha de bananeira e aí agora eu tô colocando para os patos, né? Essa mistura que eu falei, tem couve, um pouco de alpiste, um pouco de aveia, um pouco de linhaça. depois vou experimentar outros grãos pra ver como os patos são aves filtrantes, é mais fácil pra eles alimentar assim, molhado. isso aí eu tô aprendendo criando os patos, né? Sempre que eu tenho alguma dúvida eu pergunto pro João Vitor, meu amigo, ele faz veterinária e ele cria aves aquáticas também, então ele entende pra caramba e aí ele que vai me dando as orientações e eu vou aplicando aqui nos meus. Eu tava falando da folha de bananeira, a folha de bananeira pra eles? Tiquinha, deixa de ser ruim, a folha de bananeira pra eles, eles não comem, só se eu picar. Então as galinhas eu jogo a folha de bananeira inteira e elas já comem, né? os patos e as angolas não, eu tenho que picar. Então por isso que eu não dei hoje cedo pra eles. Agora eu piquei couve, daqui a pouco eu vou dar couve também pras angolas. Bom, acho que gostaram, né? Da minha mistura. Eu vou experimentar outros grãos também pra colocar assim pra eles como complemento. complemento, a base da alimentação deles é a ração em milho. Fica lá dentro ao longo do dia. E aí, isso aí entra como um complemento só. Mas por uma diversão pra eles, né? Uma ocupação. Principalmente enquanto eu ainda não fiz o laguinho deles e tal, pelo menos eles têm um... Ó, a Chiquinha, ela já tá aceitando ser galada, tá vendo? Eu falei, ela já deve tá pra botar de novo. Porque os dois ainda são criançona. E aí, você começa a Franeira. E aí, você vai ficar. E aí, você vai ficar. Bom pessoal é isso Queria mostrar isso aí pra vocês Eles gostaram né Estão comendo bem Já fiquei feliz que a Tiquinha já vai Voltar a botar Querendo acasalar E a hora que os patinhos Estiverem sexualmente ativos Então eles já devem começar Já vou poder ter ovos galados Não vou Pretendo não colocar pra chocar Porque eu não posso aumentar Mas já fico feliz que eles já estarem Bem enturmados Então é isso Um abraço a todo mundo aí Um abraço a todos